Vamos falar de um assunto delicado, professora. Como é que foi o câncer no ano passado? Além de tudo isso, foi ainda ter que lutar contra essa doença, que a minha mãe também está passando por isso, eu sei como é que é e é bem difícil, né? É, foi assim, eu faço exame todos os anos, né? Então em 2020 eu fiz, não tinha nada. Em 2021, então, no exame foi detectado o início de um nódulo. Então, assim, eu, por isso que eu quero falar sobre isso, a importância de fazer o exame todos os anos. Talvez se eu tivesse deixado de fazer no ano passado e fosse fazer esse ano, ele teria crescido muito mais. Então foi detectado, né, esse nódulo, depois mais um, eu tive que fazer mastectomia, fiz duas cirurgias, né, no ano passado e nesse ano já vou fazer mais uma, mas eu não precisei fazer rádio nem químio, porque foi detectado com muita antecedência, então foi só realmente o nódulo. Talvez se eu tivesse esperado um pouco mais, seria um tratamento um pouco mais longo. Então eu talvez consegui superar isso porque foi detectado com muita, muito cedo, né, ele estava muito no início. Então se eu puder, né, de alguma forma ajudar as mulheres a dizer que façam o exame todos os anos, porque isso faz diferença mesmo. Tchau, tchau.